Programa Simples Assim. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Vamos falar sobre doenças sexualmente transmissíveis e agora nesta época do ano, final de ano, é muito comum as pessoas fazerem os testes rápidos ou os serviços públicos de saúde a abrirem campanhas mais intensas para testagem rápida nos pacientes que podem ou não ter AIDS, sífilis e até mesmo hepatite C. Nós vamos falar agora com o Dr. Arlindo, que é médico infectologista. Ele atende no Hospital Emílio Carlos, em Catanduva, na ala de moléstias infectocontagiosas. Também é médico da Unimed Catanduva e fala agora pra gente sobre duas dessas doenças, AIDS e sífilis. Mais uma vez, obrigada por atender o Simples Assim, Dr. Arlindo. Eu que agradeço o convite. É um assunto vasto, a gente sabe, mas vamos tentar fazer o pessoal de casa entender, começando a falar sobre esse teste rápido, que se intensifica no final do ano, mas que acontece o ano todo. Sim. A chegada dos testes rápidos tornou o diagnóstico muito mais prático para as doenças sexuais. A gente tem teste para as doenças mais importantes, como sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C. Esses testes, eles são muito pouco invasivos, então é para realmente estimular a população a testar. É que nem um teste de diabetes, faz aquela furinha no dedo e em 20, 30 minutos já se tem o resultado com o maior sigilo. Isso tudo é um profissional treinado para ter o acolhimento e a realização dos testes. Pela praticidade e a rapidez do resultado, então a gente consegue, com esses testes, elaborar diversas campanhas durante o ano. A campanha mais conhecida é a Fique Sabendo, para diagnóstico de HIV. Mas nós fazemos também, em Catanduva, campanhas para diagnóstico precoce de sífilis e das hepatites virais. Então, isso é feito com a coordenação do Programa Municipal de Deste AIDS, em que, em parceria com a população, com os setores de prestação de serviço do município, então são elaborados calendários de vacinação, desculpa, de campanha, para que várias pessoas de várias profissões, de várias etnias, homens, mulheres, possam ser testados de maneira mais ampla possível. Essas doenças, elas geralmente são assintomáticas, não têm sintomas. Então, se a gente não faz um diagnóstico precoce, muitas vezes a pessoa vai descobrir quando ela fica doente. Então, a ideia dessas campanhas é justamente poder fazer o diagnóstico o mais precocemente possível, para evitar esse tipo de complicação, né? Porque a pessoa que não tem sintoma, não procura o médico. E ela vai continuar disseminando a doença. Exatamente, tem essa questão de saúde pública. Quer dizer, eu sou portador, não tenho sintoma, não procuro o médico, não me cuido. E, além disso, continuo transmitindo a doença, né? Criando, então, uma situação de epidemia. A gente fala sobre HIV, né? Muitas pessoas falam AIDS. HIV é o vírus, AIDS é a doença. É assim, doutor Alain Ervin? Isso, de maneira geral, sim. Tá. E aí, o HIV, hoje a gente sabe que existe um grande número de pessoas já em tratamento contra o HIV no Brasil. E os índices, os números continuam aparecendo? Novos casos de AIDS continuam aparecendo, não é verdade? Sim, a gente tem aqui, eu posso falar de uma maneira geral da região sudeste do país, uma estabilização, porém não uma parada do número de casos novos, né? Então, a gente notifica, assim, em todo mês sempre aparece caso de diagnóstico de HIV. Só que, assim, a gente percebe que houve uma estabilização. Então, comparando com as taxas do Brasil, em média, se notificam, no país e no sudeste é semelhante, em torno de 20 casos para cada 100 mil habitantes. Por ano. Isso, por ano, né? Mas, assim, para ter uma ideia em termos de número absoluto, nos últimos 5 anos, só para você ver o quanto que se diagnostica ainda, né? E se notifica, nos últimos 5 anos, a gente tem notificado, em média, anualmente, nos últimos 5 anos, 40 mil casos novos. Ainda é alto. Ainda é alto. Dá para se trabalhar em cima disso ainda. E o que se viu, também, recentemente, é que houve uma explosão de casos de sífilis no Brasil, uma doença que não se transmitia, assim, mais com tanta frequência. O que aconteceu, doutor Arlindo? A sífilis é uma doença sexual também, assim como HIV e outras hepatites, e que depende muito do comportamento, né? Então, a transmissão da sífilis se dá, basicamente, por viés sexual desprotegida. Eu imagino, assim, vejo, atendendo os pacientes, que houve um pouco de despreocupação em relação ao uso do preservativo. A gente percebe que tem muitas pessoas com facilidade de acesso a serviços de saúde e que acabam, muitas vezes, relegando, não dando tanta importância a essa doença, achando que ela, talvez, não seja tão grave, mas pode ter complicações graves, né? A sífilis pode matar. Pode, pode. Uma das complicações mais temidas é a neurosífilis, que é o acometimento do sistema nervoso central. Então, a pessoa, ela evolui como uma doença degenerativa, né? Com sequelas, confusão mental e até mesmo óbito, né? Paralisias e tudo mais. A sífilis atinge, então, a população adulta sexualmente ativa. Essa é a forma mais comum. E também tem aquela de mãe pra filho, doutor Arlindo. A transmissão da sífilis, atualmente, que a gente encontra com mais frequência, é a transmissão que a gente chama horizontal, por via sexual, né? Entre adultos, pessoa a pessoa. E tem a transmissão chamada vertical, que é de mãe, ou materno infantil, que é de mãe pra filha, né? A sífilis é uma doença extremamente grave no recém-nascido, podendo gerar óbito fetal, inclusive. Então, assim, quais são os dois pontos, os dois lados dessa doença? É uma doença que ela é curável 100% das vezes, tem cura, né? Com um medicamento bem conhecido, que é a penicilina, né? A benzetacil, que é a droga de primeira linha. Então, tem cura com uma droga que a gente encontra um medicamento de fácil acesso. Porém, se não cuidada, não tratada, não acompanhada, pode causar devastações importantes. No caso da criança, óbito fetal, malformações, né? Então, é muito importante, a gente fala do adulto, né? Fazer os testes, mesmo que ele não tivesse sintoma. Mas imagina aquele adulto que fala assim, nossa, eu tive uma relação sem preservativo, uma relação suspeita, né? Às vezes um jovem vai numa balada, sai com o menino, com a menina, e teve uma relação desprotegida. Mesmo não tendo sintoma, procurar o serviço de saúde e fazer a testagem. E no caso das gestantes, é muito importante que a gestante faça adequadamente esse pré-matal, né? E que se caso ocorra um diagnóstico de uma doença sexual, sífilis ou qualquer outra, que o parceiro ou a parceira também sejam testados. Que não tenham vergonha disso, né? Existe todo um programa de sigilo, de acolhimento, mas o mais importante é cuidar da própria saúde, né? E pensar coletivamente, né? Um ato de cidadania, porque são doenças transmissíveis. Então, a mãe, a gestante, ela tem que fazer um pré-natal adequado, mesmo que não tenha sintoma de nada, né? Acompanha com o seu médico. E o adulto, caso se sinta exposto, procurar o serviço de saúde para fazer a testagem dessas doenças sexualmente transmissíveis. A dica então, doutora Lindo, é que a pessoa faça um exame de consciência e se pergunte se ela fez ou não, se ela teve ou não uma relação de risco. Sim. O que nós consideramos relação de risco hoje? Qualquer relação sem preservativo, né? Por isso que eu falo que depende muito de comportamento. Porque, por exemplo, eu posso ser casado, eu não uso preservativo, mas eu dependo do comportamento do meu parceiro, da minha parceira, porque se está saindo com outra pessoa, um relacionamento extraconjugal, por exemplo, eu posso trazer a doença bem de casa. Então, é muito comportamental. Então, assim, a gente sempre pede para que as pessoas usem preservativo. No caso dos casais, né? A gente não pode cuspir para sempre para não cair na testa, mas a gente sabe que acontece, né? A gente não pode ser hipócrita. Se for acontecer, que aconteça com preservativo, né? E, assim, essa orientação do preservativo, ela é antiga, às vezes até parece um clichê, mas é extremamente importante. Ainda, o melhor método de prevenção para qualquer doença sexual é o uso de preservativo. Muitíssimo obrigada pela sua atenção e seu tempo, Dr. Arlino. Eu agradeço a sua disposição. Arte Companhia. O lugar certo para pessoas criativas e de bom gosto. Peças em gesso e resina, molduras de vários formatos e estilos, tecidos com lindas estampas, papéis para decupagem, tintas, acrilex, orfix, glitter e true color, pincéis condor, keramix, tigre e castelo. Lindos modelos de estêncil Opa. E mais uma infinidade de materiais para deixar suas criações ainda mais bonitas. Arte Companhia. Tudo para o seu artesanato. Programa simples assim. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano.